Graça e paz amados de Deus, você está no meu, no seu nosso ponte teológico e estamos aí para mais uma dica teológica para você não me conhece, sou pastor do São Porto, estamos aqui na internet da vida compartilhando conhecimento é o ponte teológico, lembre-se, se você não faz parte dessa família se inscreva não é somente um ponte arminiano, não é somente um ponte calvinista, é o ponte luterano, mas é o ponte teológico portanto aqui compartilhando boa teologia para você que é estudante, perfeito? e se você já é inscrito convido você a ativar o sininho da notificação, se você não é inscrito e se você já é, compartilha, dê o like, comente para ajudar a engajar o canal abaixo aqui tem o link do apoia-se, você pode se tornar um apoiador do nosso canal a partir de 5 reais por mês se torna um apoiador do nosso canal e se você deseja fazer um curso de idiomas bíblicos com certificado no final aqui abaixo tem o link na descrição, você adquirindo este curso você vai estar abençoando o nosso canal também curso do pastor Neto Andrade, o erudito da palavra de Deus isso, você vai aprender muito com ele, certo? e nossa dica de hoje é esta obra aqui de Friedrich Leimacher eu acho muito bonito, chique este, é o nome desse teólogo alemão teólogo e filósofo, né? Friedrich Leimacher você vê que em português se você tentar pronunciar, não é assim a pronúncia é bonita, é chique este livro aqui, dele, sobre a religião uma obra da editora Reflexão juntamente com a Libraria Família Cristã um livro de 176 páginas e é importante, eu vou mostrar para vocês o sumário mas antes é importante dizer para você quem foi, quem foi esse querido aqui o Schleimacher diz aqui o seguinte, ó a fotinha dele aqui, ó o que diz aqui a editora a editora diz o seguinte, ó que ele foi filósofo e teólogo alemão nascido em Breslau considerado fundador da teologia protestante moderna de fundamental importância para o pensamento protestante do século XIX filho de um capelão militar estudou na Universidade de Harlem então centro do racionalismo, olha e foi nomeado capelão em um hospital em Berlim em 1776 amigo de Friedrich Schlegel começou a elaborar seu sistema ético e religioso influenciado por Spinoza Platão, Kant e pelo romantismo alemão então você vê a forte influência de filósofos na vida deste teólogo certo? muito bem mudando-se para Stoke onde foi pastor do ano de 1802 até 1804 dedicou-se a trabalhos filosóficos e iniciou a tradução dos diálogos de Platão professor de teologia na Universidade de Harlem de 1804 e 1807 transferiu-se depois para Berlim como pastor na igreja da Trindade onde adquiriu o renome como orador sacro depois foi nomeado professor de teologia na Universidade de Berlim em 18010 cargo que o culpou até a morte nesse período escreveu sua obra principal Der Christlich Glaube em 1921 e 1922 sua teologia foi superada no começo do século XX pela teologia dialética de Karl Barthes mas nas últimas décadas do século sua obra tem sido objeto de renovado interesse dos teólogos então ele é conhecido assim muito mais conhecido principalmente como pai do liberalismo teológico aqui na contracapa traz aqui uma perspectiva interessante sobre ele Frederic Schleimacher foi o mais importante teólogo do século XIX na tentativa de combater o pensamento antireligioso do luminismo ele escreveu sua defesa da religiosidade e a partir dos pressupostos aqui estabelecidos construiria mais tarde a sua teologia inédita em português Schleimacher é chamado de muitas coisas por exemplo, pai da hermenêutica moderna pai do liberalismo campeão da teologia romântica restaurador da fé cristã e também de inimigo da ortodoxia então tudo aquilo que eu vou ser como por exemplo pentecostais, ortodoxo, conservador, armeniano, cremos a teologia dele vem e destrói para os teólogos alemães principalmente dessa linha luterana os alemães do século XVIII, XIX esses caras não tinham nenhum apreço para o que se não, pessoal dizer por exemplo que Jesus nasceu de uma virgem que Jesus era Deus eles não entendiam que estivessem cometendo heresias ensinando isso eram pastores pastores de suas igrejas luterana na Alemanha então eles achavam essa questão que nós temos hoje de que a Bíblia é infalível, inerrante eles diziam não a Bíblia não é inerrante não a Bíblia é ali temos ali um discurso né acerca da fé dos hebreus acerca da fé dos cristãos então o pensamento é diferente tá não é um livro recomendado para novos convertidos para você que é estudante de teologia você quer se aprofundar em teologia você precisa entender o pensamento desse cara esse cara é importante agora nós discordemos dele né em muitos pontos essa figura polêmica porém não pode nunca ser ignorada concordo este livro recompensará certamente o leitor a cada página pela profundidade daquilo que é dito e para o constante convite feito pelo autor a mais profunda reflexão sobre o pensamento religioso e a vida de fé então de repente você é um estudante que gosta quer ficar assim em nível de EBD não tem problema não é pecado não é errado não lá eu só quero pastorear livros da minha denominação eu sou por exemplo eu sou assembleano eu só quero ler seu CPAD sua mente está fechada no meu círculo de entendimento da minha fé ali é aquilo que me é ensinado desde a minha interna infância sem problema mas se você é um teólogo você está estudando teologia pensa em fazer pós pensa em ser professor pensa em se aprofundar no pensamento teológico e filosófico tem que ler tem que ler aí eu vou mostrar para vocês aqui o sumário é curtinho o sumário menos de 200 páginas do livro primeiro discurso apologia segundo discurso sobre a essência da religião eu vou ler um trecho desse capítulo terceiro discurso sobre a formação com vistas à religião quarto discurso sobre a sociabilidade da religião ou sobre a igreja e o sacerdócio e o quinto discurso sobre as religiões então eu divido o livro em cinco partes eu vou ler um texto para você aqui segundo discurso sobre a essência da religião para você perceber mais ou menos o que ele fala vamos lá tem que ter carinho cuidado diz assim vós sabeis como o velho Simonides mediante uma dilação sempre reiterada e prolongada sossegou o ânimo daquele que lhe havia importunado com a pergunta o que são definitivamente os deuses agradaria a mim começar com uma dilação semelhante ante a pergunta bem mais ampla e abrangente o que é religião naturalmente perdão naturalmente não com o propósito de calar e deixá-los como aquele na perplexidade antes para que vós mantidos em suspense por uma espera impaciente possais dirigir fixamente vossos olhares em direção ao ponto que buscamos apartando-vos portanto de qualquer outro pensamento pois a primeira exigência daqueles que só interpelam a espíritos comuns consiste em que o espectador que queira ver suas manifestações iniciar-se em seus segredos se prepare para isto mediante a contingência ou melhor mediante a continência de coisas terrenas e mediante um sagrado sossego e depois sem distrair-se pela visão de objetos estranhos concentre plenamente seu olhar no lugar em que o fenômeno deve se mostrar com quanta maior razão devo exigir uma obediência semelhante eu que tenho de suscitar um espírito no comum que não se digna de em aparecer sobre qualquer máscara vulgar muito vista e ao qual deveis por muito tempo observar com muita atenção para reconhecê-lo e compreender suas características significativas só se enfrentardes as esferas do sagrado com a sobriedade mais imparcial de vosso sentido que percebe claro e corretamente todos os contornos e hábito de compreender desde si mesmo o que lhe é exposto não se deixa seduzir nem por antigas lembranças nem comper-se por preconceitos posso esperar que se não vos simpatizares com o objeto de minha exposição ao menos estarei de acordo comigo acerca de sua figura e o conhecereis como um ser celestial quiser apresentar-vos sobre qualquer configuração bem conhecida para que aprendesses imediatamente suas características seu desenvolvimento suas maneiras possais exclamar que aqui e ali se encontram em acordo com o que já presenciais na vida porém eu vos induziria ao erro pois tão claro como se manifesta quem o invoca não se encontra entre os homens e por certo já faz muito tempo que não se tem deixado contemplar sobre sua conformação peculiar assim como a mentalidade dos distintos povos civilizados desde que devido a conexões de toda índole tem multiplicado suas relações e tem aumentado os aspectos comuns entre eles já não se reflete de uma forma tão pura indeterminada nas ações particulares senão que só a imaginação é capaz de conceber a ideia total destes caracteres que tomados individualmente só se apresentam sob uma maneira dispersa e mesclados com muitos elementos estranhos assim ocorre também com as coisas espirituais entre elas como a religião percebe é uma leitura pesada você vê plenamente aqui a influência filosófica né ele toma uma toada não tem nada de subtópico não é só texto 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 nada disso subcapítulos para tentar facilitar a tua vida não é o que a minha professora dizia quando eu estava no primeiro segundo ano do primeiro segundo período do bacharel de teologia a professora de testamento dizia assim vocês tem que parar de ler livro palha tem que começar de ler livro de teologia de verdade então quer dizer um pouco do pensamento de Friedrich Schleimann não é um livro que talvez você possa ter pensado assim sobre a religião ele vai falar sobre as religiões sobre a religião em si sim, ele fala sobre a religião mas de uma pegada bastante filosófica trazendo reflexões quando você vai ler Friedrich Schleimann Paul Thiele tem aulas principalmente Emil Bruna principalmente esses alemães liberal neortodoxo Kalbart 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 pois é você vê assim muita reflexão não é um linguajar não é um texto assim tanto quanto objetivo direto como a gente costuma ver os teólogos conservadores de viés confissional tipo pentecostal calvinista os caras trazem muito mais reflexões teológicas e a teologia teologia pura teologia qual você se aprofunda aí então diz pra mim o que você acha qual o seu pensamento de estudar Friedrich Schleimann que pra quem é estudante teologia mesmo não pode dizer assim poxa nunca li não tenho nada desse cara se você é uma teologia eu acho que você tem que ter ainda que seja pra discordar de tudo você e eu não somos obrigados a concordar com todos os teólogos certo e até mesmo aqueles que nós somos admiradores Deus abençoe e até a próxima semana